Vídeos assustadores Que com certeza irão te provocar arrepios Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Estão preparados para os vídeos assustadores de hoje? Mas antes me sigam em todas as minhas redes sociais, principalmente no Instagram Vou explicar o porquê da importância de vocês me seguirem O primeiro motivo é que isso fortalece o nosso trabalho na internet O segundo motivo é que o sistema da plataforma às vezes falha em notificar vocês Por isso eu sempre posto um aviso em minhas redes sociais Todas as vezes que eu posto vídeos novos Precisamos também aumentar a nossa comunidade Precisamos nos unir nas redes sociais Pois se por algum acaso este canal sumir Tipo for hackeado, desmonetizado ou apagado por qualquer outro motivo Ficará mais fácil recomeçar de novo Pois todos nós estaremos reunidos em minhas redes sociais Sendo assim, terei como informar vocês Caso aconteça qualquer imprevisto Então me segue, é muito importante Os links das minhas redes sociais estão aí nos comentários Atenção, esses vídeos foram encontrados na internet Por este motivo não posso confirmar a veracidade dos mesmos O intuito do vídeo é entreter a audiência Então tirem suas próprias conclusões Esse caso é bizarro Uma equipe de investigadores paranormais lá da Rússia Visitaram um necrotério abandonado Que tem fama de ser assombrado Um necrotério já é bizarro Imagina um que tem fama de ser mal-assombrado Eles foram ao local com a intenção de conseguir alguma evidência Conseguir algum registro do mundo espiritual Eles então posicionaram seus equipamentos E começaram a andar pelo prédio Enquanto caminhavam pelos corredores Barulhos estranhos eram ouvidos a todo momento Eles então encontraram uma sala Onde tinham vários caixões abandonados E decidiram deixar um membro do grupo Sozinho nesta sala E colocaram então uma câmera filmando aquele local E foi isso que a câmera gravou Objetos caíam E se moviam sozinhos A mulher que estava na sala ficou muito assustada E resolveu sair do local Porém a câmera continuou gravando E veja o que foi filmado Uma sombra escura surgiu perto do caixão E flutuou até desaparecer Bizarro né Você entraria em um necrotério abandonado Sabendo que ele tem fama de ser mal-assombrado Acho que eu até entraria Mas na primeira manifestação Eu dava no pé Este próximo caso eu vi lá no Facebook E na publicação falava que esse registro Foi feito por uma câmera que filmava o CTI de um hospital O paciente que está aparecendo aí no registro estava grave E esse registro foi feito enquanto ele ainda estava melhor Corria risco de vida Mas ainda não estava morrendo Já no outro dia Quando o estado de saúde dele piorou E ele estava prestes a morrer Funcionários olharam pela câmera E viram isso Perceba que parece ter alguém deitado do lado do paciente É tipo uma sombra humanóide Que parece estar deitado ali do lado dele Funcionários daquele hospital relataram Que após esse registro O paciente veio a falecer Bom Na visão espírita é natural Que espíritos simpatizantes conosco Venham nos fazer companhia na hora do desencarne E provavelmente este foi o caso Um familiar dele Ou alguém do qual ele tinha muita afinidade Veio fazer companhia na hora do desencarne dele É um registro bem interessante Perceba que antes não tinha nada ali do lado do paciente Mas depois apareceu essa anomalia Que lembra muito uma outra pessoa Deitada ali do lado dele Registro impressionante, não é mesmo? Mas o que vocês acham desse registro? O que acreditam que era aquilo? Esta próxima foto eu também vi lá no Facebook E segundo o que diz a publicação A foto foi registrada por um funcionário de um hospital Ele decidiu tirar uma foto dentro da sala de cirurgia Depois que um paciente veio a óbito O corpo ainda estava deitado ali na mesa cirúrgica Era uma mulher Talvez a intenção daquele profissional Seria registrar alguma evidência do espírito daquela paciente Na hora ele não percebeu nada Mas ele conseguiu a evidência que tanto procurava Preste atenção no vidro da janela lá do fundo Um rosto feminino esbranquiçado Aparece olhando pela janela Perceba que aquele rosto parece estar olhando diretamente para o corpo Que está deitado ali, bem na frente dele Após o desencarne, o espírito fica ali por um tempo olhando o seu próprio corpo Fica ainda tentando entender o que aconteceu Por exemplo, em vários relatos de EQM As pessoas disseram que ficaram olhando o próprio corpo Seja em uma cirurgia ou em cena de um acidente Tipo, 99% dos casos Os espíritos ficaram observando o próprio corpo E pelo que parece Esse profissional de saúde conseguiu registrar O espírito daquela mulher Observando o seu próprio corpo Esta próxima filmagem Foi feita em um hospital lá da Índia Funcionários perceberam por uma câmera de segurança Que coisas estranhas estavam acontecendo Dentro de um dos quartos ali daquele hospital Eles então pegaram o celular E filmaram a tela do monitor E veja o que aconteceu Luzes começam a piscar E depois uma cadeira de rodas Sai andando sozinha Hospitais Hospitais são um dos lugares Onde tem uma grande concentração de espíritos Pois a maioria de nós vamos morrer em um hospital Tipo, 99% das pessoas morrem em hospitais E algumas dessas pessoas ficam confusas Não entendem ou não aceitam que morreram Por isso elas provocam essas manifestações No intuito de chamar a atenção mesmo Pois como ninguém as enxerga Elas tentam a todo custo Mostrar que ainda está ali E que de alguma forma Continua vivo Mesmo fora do corpo material Pessoas que gravavam um filme estudantil Decidiram fazer algumas filmagens E tiraram algumas fotos nos corredores De um hospital desativado lá da Califórnia Eles fizeram esses registros No intervalo das filmagens do filme No momento em que fizeram essa gravação Eles não notaram nada de anormal Mas depois ao analisar a filmagem com mais atenção Um membro da equipe percebeu algo Que pode se tratar da presença de um espírito Na cena mostra um corredor vazio Depois duas pessoas do elenco do filme Passam correndo em frente à câmera Embora você não tenha notado Mas antes das pessoas passarem correndo Um vulto Uma aparição fantasmagórica Passa de um lado para o outro Ali no corredor É quase imperceptível Bem sutil a aparição Mas se prestar atenção Verá um ser humanoide Fantasmagórico Caminhando de um lado para o outro A equipe do filme disse Que essas filmagens foram gravadas no intervalo E que essa aparição Não fazia parte de nenhum roteiro Eles juram que a filmagem é autêntica É uma aparição autêntica de um espírito E aí? Será que se trata do espírito De algum ex-paciente Que ainda continua vagando Pelos corredores daquele hospital? O que vocês acham desta filmagem? Esta outra filmagem Foi feita por uma mãe Que estava sozinha com o filho em casa Segundo os relatos da mulher Ela estava sozinha com o filho pequeno Quando de repente Começou a escutar barulhos Vindo da cozinha Ela então pegou o celular E começou a gravar Para tentar flagrar um suposto invasor O filho dela correu na frente E foi aí que algo assustador aconteceu Não tinha ninguém na cozinha Mas o filho dela cumprimentou alguém Dizendo Olá amiguinho Lógico que ela entrou em desespero E deu um grito daqueles Não é pra menos Imagine passar por uma situação dessa Ai que eu vou escutar Me extrair na cozinha Ai meu irmão Vem que estamos solos Ai meu irmão Vamos lá amiguito Nas primeiras horas do dia 13 de novembro de 2022 Quatro estudantes universitários Foram encontrados mortos Em uma casa lá dos Estados Unidos Eles tinham ferimentos compatíveis com facadas Nenhum suspeito foi encontrado E ainda não se sabe o que aconteceu O crime ainda está sob investigação Mas durante uma transmissão do jornal Fox News Algo no mínimo estranho aconteceu Um repórter daquela emissora Estava em frente à casa Onde os assassinatos ocorreram E falava sobre este caso Quando de repente Isso aconteceu Um grito que parece ser de uma mulher Pôde ser escutado durante a transmissão Nem o repórter E nem o apresentador do programa Que conversavam ao vivo Escutaram este grito Só os telespectadores Foram capazes de escutar este som Que é semelhante a um grito feminino O fato desta reportagem Ter sido transmitida Próximo ali da casa Onde ocorreram esses assassinatos Fez com que várias teorias fossem criadas E a principal delas É de que aquele grito Na verdade Foi uma espécie de EVP Que são vozes espirituais Captadas por eletrônicos É tipo TCI E muitos acreditam Que aquele grito É o espírito de uma das vítimas Que continua aterrorizado E gritando desesperadamente Não podemos negar Que de fato é um grito bem estranho E que nos faz pensar Que seja mesmo um fenômeno espiritual Mas e aí No que você acredita? Pra você Que grito foi aquele? Este próximo caso Me foi enviado Por uma seguidora Aqui do canal A Jéssica Câmara Ela me relatou o seguinte Meu avô paterno Trabalhava em construções De edifícios Fazendo fundações E ao final de cada obra A turma responsável Se reunia Em uma grande comemoração Em sua última obra Em meados de 1996 Ele foi diagnosticado Com uma doença E faleceu Sem ver o seu trabalho concluído E nem pôde participar Da tão esperada Festa de comemoração Então Mesmo com todos tristes Pela ausência dele Decidiram fazer a tal festa E como de costume Uma foto da turma Foi registrada Todos estavam na foto Inclusive O avô falecido De Jéssica Após analisarem a foto Os colegas do avô de Jéssica Ficaram espantados Pois aquele homem Que apareceu na fotografia É idêntico Ao avô falecido dela Eles têm absoluta certeza Era ele mesmo Eles juram Que não tinha ninguém Parecido com o avô de Jéssica Naquela ocasião E era uma festa Privada Particular Somente os funcionários Daquela obra Participaram Depois de algum tempo Esse rapaz moreno Da foto Que inclusive Era melhor amigo Do avô de Jéssica Foi até a casa Da avó de Jéssica Ou seja A viúva E mostrou pra ela Esta foto E a perguntou Quem é este homem E ela prontamente respondeu Esse é o meu falecido marido Foi aí que ele revelou pra ela Que esta foto Foi registrada Já depois do falecimento Do mesmo Jéssica me mandou Duas fotos do avô Enquanto ainda era vivo Veja a semelhança É absurda O rosto A feição dele É a mesma O que muda ali É só o cabelo E aí Será que o espírito Do avô dela Compareceu Na tão esperada Festa de inauguração Daquele prédio O que vocês acham Deste caso E aí meus amados Gostaram dos casos De hoje Gosta do canal Quer vídeos Com mais frequência Então nos ajude A aumentar o engajamento Dos nossos vídeos Escolha um desses vídeos Que está aparecendo Aqui do lado E o assista Do início ao fim Mesmo que já tenha assistido Assista de novo Faça isso por mim Ajude a aumentar O engajamento Do nosso canal Posso contar com vocês Obrigado a todos Obrigado a todos E até o próximo vídeo Se Deus quiser